Vamos lá tentar gravar o vídeo de novo porque eu esqueci de botar a gravar Fiquei tipo, minutos falando pra uma câmera que não tava gravando Que bosta Então vamos lá, vamos gravar de novo esse vídeo falando sobre o adaptador que eu comprei Ele veio diretamente da China ou veio diretamente da Curitiba Porque quando vai pra Curitiba, você sabe né Ou vem ou volta Então, esse é um adaptador da KF Consult Eu achei um adaptador muito interessante porque ele é todo robusto né Ele não é feito de prástico Ele tem aquela presença Tipo, parece que é um negócio caro né Mas eu paguei uns R$80 Tipo, bem barato Ele é um adaptador de leites antigas pra Sony Ele adapta tipo essas leites aqui no formato M42 Que seriam as leites que eram usadas nas câmeras da Zenith, da Abnolda Nesses modelos mais antigos Então, como particularmente eu gosto de fotografia analógica Tem algumas câmeras antigas Também tem algumas câmeras antigas Também tem algumas leites antigas 35, uma cinquentinha Que particularmente eu queria trazer e fazer essa textura Não vou dizer tipo textura, mas esse contraste que tem nas fotografias mais antigas Por causa dessas leites, que particularmente são leites muito boas Que estão guardadas por ali, até mesmo sendo jogadas por fora né Paguei super barato, cada leite que vem com uma câmera Às vezes tu acha, além de 35 ou cinquentinha por menos de 100 reais Infelizmente elas funcionam como um manual né Tem que fazer o foco sozinho então Mas não é nada de difícil fazer essa focagem Uma coisa interessante, como eu tinha falado Como eu tinha falado, que esse adaptador é todo de metal né É que essa parte do engate, da baioneta É todo de metal Que geralmente eu já vi modelos desses daqui Que são de metais, mas chega aqui na baioneta é de plástico Então eu acredito que é bem durável Então eu aproveito que é uma lente, uma sequentinha Abertura 2.0, tipo uma lente meio clara Para retrato e usar, é, usar para retrato é interessante né Dá uma diferença até, usei, fiz um ensaio numa moça de 15 anos E eu vou colocar depois como ficar nas fotos Vou botar ali, ali a descrição de cada foto Ah, tanto de abertura, ISO, a velocidade para vocês aguardarem Para ter tipo, uma ideia de como se vale a pena para vocês ou não Fazer, usar ali esse tipo de lente né Nós vemos que tem bastante vídeo, vídeo-making que trabalha com adaptação de lente né Usam lentes antigas para oferecer produção de vídeo, casamento ou vídeo publicitário E eu acho que é bem, bem interessante né Até aqui tem uma lente 35 Super Takumar É uma lente bem bacana E ela é bem bonitinha, tipo ela é pequenininha mas o resultado dela que ela dá é bem surpreendente E a princípio, a princípio desse vídeo seria isso Vou mostrar um pouco mais sobre esse adaptador Eu acredito que o Mercado Livre consegue em torno de uns 200 reais Ou um pouco, é, ou um pouquinho mais é Mas ali na China paga bem barato Não vale um pouco para chegar Mas se tu tiver sorte chega né E para gastar uns 80 reais Então vale bem a pena fazer um investimento né Se tu tem uma lente antia e quer fazer esse resgate né Para trazer para essa era digital Então vale muito, muito a pena Então é isso Esse vídeo aí foi um breve vídeo Eu estou dizendo sobre esse adaptador aqui De lentes M42 para Sony Então se você tiver alguma dúvida Quer mandar uma mensagem, um comentário Fica à vontade Se quiser curtir o vídeo Ou descurtir também Fica à vontade Mas aproveita e se inscreve no canal Deixa um feedback Nas perguntas E nos próximos vídeos Eu quero trazer um pouco mais Sobre a questão fotográfica mesmo Tipo a técnica Mostrar um pouquinho sobre o básico Até algumas coisas mais avançadas Mas por enquanto é isso mesmo Obrigado mais uma vez e tchau 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 Tchau